O misto está devendo muito, como é que está a situação, com esse dinheiro aí vai dar para sanar o que? Na realidade com esse dinheiro vai sanar a dívida que tem comigo, eu paguei o salário dos jogadores de fevereiro de 2012, então paguei a inscrição, paguei a transferência, paguei a transferência também dos outros estados para cá e tem um valor que eu tenho que receber do misto, lógico que recebendo esse valor a gente já começa a pagar novamente outras despesas a gente tem umas despesas pequenas, o misto está quase que zerado devendo somente a minha pessoa mas a partir de amanhã, zero, aí começa lógico, novamente, a gente teve, tivemos muitas ajudas dos empresários de treinadoras, nenhum de fora, todos os empresários que ajudaram o misto são de treinadoras, são pessoas daqui os empresários de outras cidades que tem empresas daqui, que ganham dinheiro aqui e que não ajudaram ninguém, nenhum deles ajudaram o misto. Isso é uma coisa que eu queria destacar, as pessoas, por mais que a gente perceba que tem aí uma quantidade enorme de empresas que estão chegando, por mais que a gente perceba que tem aí a cidade concedendo uma série de benefícios nós sabemos que o esporte, ele proporciona um prazer e um mazer para a população, além de beneficiar influenciar também toda uma categoria de jovens aí, que de repente poderíamos estar envolvido com droga e tudo mais a gente percebe que aqueles que são da terra é que acabam investindo e eu vi, eu sou testemunha do seu esforço para conseguir fazer com que o misto estivesse andando e hoje, até há poucos dias, estava em segundo, agora está em quarto, por um resultado da semana passada mas logo, logo provavelmente vai estar. Então assim, é uma situação, é difícil, esses empresários, você procurou eles não abriram a porta para o misto, esses de fora? É complicado, porque é o seguinte, eles colocam gerentes aqui em Tras Lagoas só para arrecadar o dinheiro. E todos eles, eu os procurei, e eles falaram, ah, vou ver, vou ver e teve uns que já, teve um que foi até engraçado. Chegou de mim, eu falei para ele, eu estou do misto, esporte clube e a gente estava fazendo os patrocínios, e aí ele falou, quanto que é o valor? Ah, poxa, mil e cem reais, e tal. E a Lagoa aqui do lado do madrugadão? Eu falei, não, eu sou do misto, não sou da prefeitura. Aí ele falou, não, mas essa Lagoa é uma vergonha, não sei o que e tal. Aí eu falei, não, eu queria que você ajudasse o misto, esporte clube, que é um time de futebol e não tem nada a ver com a prefeita. Ah, então eu não vou ajudar porque a prefeita não está fazendo nada. Aí eu falei com um dos, das pessoas da prefeitura e esse rapaz foi chamado a atenção, depois ele procurou para fazer uma, para fazer um patrocínio. Mas aí o patrocínio é que dá 600 reais, porque não, 600 reais ele não precisa. Então, já que os empresários daqui fizeram essa, participaram e realmente investiram nisso aí, além de você, Teixeira, a gente sabe que você é um empresário na área de construção, você tem um depósito material de construção, Teixeira. Quem mais pode citar aqui dentro do programa para as pessoas conhecerem quem são as pessoas que estão realmente investindo no esporte? E a gente dá valor nessas pessoas que realmente gostam das nossas pessoas. Quem são as pessoas que investiram? Bom, o maior investidor do misto, do firma, é o primeiro, é o Toninho da Sousa Imóvel. Ele participou na camisa e participou também na caixa d'água, que ele vai pintar a caixa d'água interior. Acho que não está dando certo, mas você vê, ele foi o maior patrocinador do misto, o Toninho da Sousa Imóvel. A Unimed foi a segunda, que deu 12 mil reais também. A Unimed de Sousa Imóvel foi a segunda que mais ajudou também. E depois são o Tomé, do supermercado Tomé, que ajudou bastante. A Aquarela ajudou muito, o Murilo ajudou, foi um parceiro muito importante para a gente, entendeu? Então são esses quatro, e teve depois várias empresas que estão ajudando. A gente até agradece a todos os que ajudaram e nos incentivou a ir para frente, porque eu estava quase para desistir já. Agora, Toninho, aquelas empresas grandes que vêm aí, né? Que poluem, que fazem o que é da cidade, esse aí ninguém colaborou. Nem nos atenderam. É, lá eles dão a informação que não é daqui, né? Não, é um contrassenso, porque olha só, essas empresas vieram para Três Lagoas, causaram inúmeros problemas sociais. Nós temos problemas de segurança, temos problemas, são vários. Eu acho que assim, o fato de investir no esporte é sabido e é comprovado que esse é um retorno garantido para a população. Porque tira o jovem, dá exemplo a ele, mostra que através do esporte a coisa é saudável. Então assim, deixa aí, vamos deixar o recado aqui e protesto. Ah, lógico. A cara limpa, cara. Eu agradeço, porque às vezes, inclusive o Wesley é um parceiro nosso desde o ano passado. Eu agradeço a você aqui, que desde o ano passado você, o pessoal da Rádio Caçula e do Jornal do Pouco também me ajudaram muito. Ótimo. São pessoas que me ajudaram no ano passado. Então eu agradeço a vocês, que abriram as portas, que o ano passado foi mais dificultoso, foi complicado, ninguém ajudou. E esse ano, graças a Deus, tivemos umas 30 a 50 filmes. Nós temos aqui também a FM3 Abril. E o Marcelo lá também, e o Marcelo lá também. É verdade. É que ele era mais assim, apegado ao Miro, né? Então a gente não tinha muito contato. Agora que eu comecei a ter contato com ele, o Pedro também ajudou muito a gente. Entendeu? Então eu agradeço a você e todos que nos incentivaram. Teixeira, vamos colocar agora assim, a estimativa de arrecadação, qual que é, antes de vocês entrarem na competição? R$ 400 mil, de repente R$ 1 milhão, de repente menos R$ 200 mil. Qual que era a estimativa, fora essa verba de patrocínio da prefeitura, R$ 120 mil? Eu tinha uma meta a ser cumprida de R$ 100 mil. Nós não atingimos esse valor, porque vocês sabem que é muito complicado. E o campeonato é muito rápido. Se nós não tássemos para cá, nós vamos acabar com o campeonato por um mês e meio. Então é difícil, porque nós começamos lá. Eu estava fora do mês, eu falei, eu não vou ficar mais e tal. Mas depois as pessoas me pediram e eu achei melhor, porque é uma ajuda que a gente dá para a cidade. E a gente não veio no mundo só para ganhar dinheiro, nós viemos também para ajudar o próximo. E você vê ali, pessoas com moleques que são pobres, não tem cara de filho de rico, só tem pessoas humildes. Agora, tem um detalhe, por exemplo, a gente acompanha no cenário nacional a informação esportiva e é o seguinte. A televisão conta o espetáculo, correto? Ela paga pela transmissão dos jogos, desses grandes times. Em nível de Mato Grosso do Sul, Série A, que para mim é uma coisa fantástica, né? Transmissão, pré-televisão. A TV Morena, ela repassa alguma coisa ao misto em função da transmissão do futebol, como aconteceu, contra a conversão do futebol. A exclusividade dela, né? É. Vocês recebem alguma coisa, direi a transmissão também ou não? Não. Esse ano foi o começo das transmissões da TV Morena. Então, foi feito um acordo em dezembro do ano passado, que foi feito o lançamento no Campo Grande, no hotel. E, a princípio, a gente vai ter transmitido seis jogos. Então, são dois jogos na primeira fase e os outros quatro jogos no mata-mata. E foi acordado que eles não iam pagar nada por enquanto. Então, a gente está plantando uma semente, quem sabe, no ano que vem, que serão transmitidos dez jogos. A gente já pode ser... Eu acho que eles dão praga para a gente vender. Mas é complicado vender uma praga de três a quatro mil reais no campo. Então, né? É bem difícil. Muito bem. Bom, em relação ao elenco. Porque você coloca toda essa dificuldade financeira, mas toda vez que eu abro o jornal do Wesley, ele está dizendo que você está importando jogador da Arábia, do Paraguá, né? A gente imagina de todos os continentes da Argentina. De um monte, né? É impressionante. Como está acontecendo essa mágica, viu, Teixeira? Vocês falam que fica o tempo todo, mas a gente percebe que a importação de atleta continua. Parabéns aí. Obrigado. Porque você sabe que todos os atletas têm um cara que patrocina eles. Então, ele manda os caras pra jogar aqui no Mato Grosso, que é a Série A, que é uma vitrine pra eles, entendeu? Então, às vezes, o cara ganha 10 mil reais, mas com nós aqui ele vai ganhar 1.500. Então, é o caso aí do Newton, por exemplo. O Newton foi jogador da base do Flamengo. Então, ele ganha outro valor. Só que no misto ele ganha 1.500 reais. Então, são pessoas que são patrocinadas pelos seus procuradores. E como funciona? Esses jogadores, quando eles vêm pro misto, eles, por conta desse valor menor que eles recebem aqui, perde o ânimo ou não? Eles vestem a camisa do mesmo jeito como um atleta? Como funciona isso? Esse ânimo. Você pode ver que os jogadores... Nós estamos voando em campo, graças a Deus, nós tínhamos mais bem preparado. No começo do ano, nós trouxemos um treinador, que é da Portuguesa. Ele veio e orientou os meninos que ficaram aí, que é o Flor. primeiro primeiro foi o Mané então nosso time está muito bem preparado fisicamente no começo você pode ver, nosso time estava meio andando, hoje não lá em Chapadão mesmo se o juiz deixasse o jogo correr nós íamos virar o jogo público eu ouvi dizer que ontem teve mão grande lá foi sim pode ter um jogo para nós você acha que teve mão grande lá eu acho que sim porque o Rodrigo ainda marcou um gol legítimo e foi anulado ele não teve porque ele falou que foi impedimento mas eu acho que não foi impedimento ajudado e o jogo e a goleada? fala um pouquinho dela para nós é uma grande coisa boa porque a goleada foi muito boa eu achei assim o time não deixou o Maracajú jogar nada então eu acho que o nosso time esteve muito bem até no fim do jogo uma pessoa me perguntou Teixeira você não vai chamar nenhum centroavante? eu falei meu filho isso aqui é um time de futebol moderno não é um time não tem ponta não tem ponta esquerda do meio direito eu vou chamar o João Paulo da ponta esquerda que jogou que era nato então eu falei aqui é um time moderno você vê o Barcelona joga sem centroavante muito bem intervalo depois voltaremos com o Sábio de Prensa hoje recebendo com prazer o Antônio Carlos Teixeira que além de comerciante é também o vice-presidente do vice-esporte do Clube de Tesla além disso é um pai pro time até já Muito bem pela TV3 pela TV4 o TV a cabo sala de imprensa hoje recebendo com prazer o Antônio Carlos Teixeira repito que a gente é vice-presidente do Misto Esporte do Clube de Tesla Carcarada da Fronteira é o melhor apelido pro Misto ou o Antônio Carlos eu tenho essa dúvida até hoje Carcarada então eu já entrei já estava esse nome inclusive eu estou querendo mudar Misto Esporte Grupo para colocar Misto dentro de 3 Lagoas igual foi feito com o Doutor 7 do Indorazio era 7 de setembro e agora 7 de Dorado deixa eu só fugir um pouquinho do objetivo aqui da entrevista é a mesma coisa do Tatu em relação ao mascote da Copa do Mundo de 24 no Brasil você concorda com isso? até volta no buraco você concorda com isso? concordo está certo então está bom o Antônio Carlos Teixeira agora veja bem quando falam que o técnico pode cair se tiver um péssimo resultado do time no caso do Misto isso não é extremamente prejudicial eu digo ao elenco no todo porque jogar sob pressão é terrível e outra o Misto também não deve ao Marçal não alguma coisa de repente o Misto é reagido é não é bem assim a história a história é o seguinte o Marçal está sendo sondado por dois times da capital inclusive já ofereceram para ele um valor ele recusou então ele está em alta do Marçal ele não está embaixo porque o time o elenco nosso é um elenco barato e com produção para as pessoas para as pessoas terem entendimento como é que funciona essa questão de custos hoje quando você pega um campeonato no Mato Grosso do Sul o Misto o Misto por exemplo ele está em patamar de valor comparado com o comercial por exemplo o que parece isso para a população é o comercial hoje ele gasta 300 mil reais o Misto gasta vamos colocar assim por mês 50 mil reais ao mês então quer dizer são seis vezes a mais o comercial gasta com o time nós temos um valor baixo porque nós não temos condições então esse valor é um valor pequeno para um time profissional muito pequeno baixíssimo você vê que trabalhador hoje que ganha 1500 reais por mês são pessoas de destaque inclusive tem até jogador que já jogou até na Índia jogou no Japão jogou no Flamengo você vê são valores baixíssimos o time não tem sofrido com lesões os atletas é o Newton está lesionado ele está machucado o Marco ficou um mês ele entrou só no começo do campeonato ele estava lesionado e o resto está tudo em ordem próximo jogo do ministro é aqui em 3 a 12 é sábado às 19 horas do madrugadão contra o MSA nós viemos lá deles contra 0 só que o MSA multiplicou bastante o MSA vieram 4 dos jogadores da base do Goiás mas o time jogando em casa ele tem dever e obrigação de vencer o adversário é lógico eu acho que tem que ser se não ganhar aqui ele além de perder ele vai perder a oportunidade de classificar porque aqui é dever de casa tá bom em relação a esses problemas internos eu digo a parte financeira você parece que virou consultor até da LTD é isso? teve que chegar na LTD como é que se faz do ponto de vista jurídico certos procedimentos? é houve teve um problema com a LTD que desde 2009 que tinha que ser resolvido então a gente resolveu esse problema eu acho que agora tá funcionado eu acho que a gente fica meio chateado porque não é um problema do ministro era um problema anterior e era da LTD mas a gente não pode explicar polêmica porque futebol é dinâmica e é gravado se a gente começa a ter polêmica a gente não vai lugar nenhum agora o fato de você receber o dinheiro da LTD mas não vai ser através do presidente que é o senhor do ponto municipal e também não vai ser através do vice-presidente porque é presidente de outro clube que é o comercial que é adversário do misto embora o misto está na Série A e o comercial não tem nada a ver com a Série A você entende a situação do João Torres seria constrangedor para ele como presidente comercial passar um cheque de 60 mil para o presidente do vice-presidente do misto seria isso? olha aconteceu um fato com o João Torres ele veio me barrar no final do jogo contra o contra o Maracajú e ele veio falar que eu estava falando mal dele eu falei jamais eu conheço ele pouco não conheço ele bem o que ele fez ele achou que deveria não repassar o dinheiro para o misto eu acho que se eu tiver que repassar um dinheiro para o comercial vou passar com satisfação porque é o esporte não tem nada você não está você está fazendo o bem para a coletividade nós estamos levando o nome da cidade não é só o misto exato é ou não é? não estou sabe inclusive nós pegamos um jogador dele que é o Pastel não tem nada a ver o jogador do comercial ele autorizou eu não sou contra ou comercial eu não sou contra ninguém eu sou a favor do esporte eu sou a favor de ajudar as pessoas independente entendeu? eu acho que ele fez pela consciência dele mas eu não pratico ele deixei de fazer ele fez sem se arrepender no ganho dele Teixeira você é um vice que aparece muito você tem mais uma entrevista tem tantas que você tem concedidas tipo assim ao jornal GMS quer dizer você pode dizer que anulou o presidente do misto esporte clube o Jair de Oliveira certo? não seria melhor então destituir o do cargo de presidente? não o Miro é fundamental para o misto o Miro ele não é o fundador mas ele é há muito tempo ele é apaixonado pelo Miro pelo misto ele é uma pessoa fundamental para o misto você não sabe o valor que o Miro tem todo mundo fala que ele pegou dinheiro e tal não é bem assim quem pegou foram as pessoas que saíram então na época do Corinthians 2008 2009 só que o Miro tem um carro velho para andar então quer dizer se ele tivesse pego dinheiro estava com uma casa nova um carro ele o Miro ele é muito importante para o misto ele é o fundador você sabe que essa pessoa apaixonada não sabe o limite ele é um cara apaixonado pelo misto ele gastou as vezes dinheiro que ele que do próprio bolso então ele inclusive levou uma carta de renúncia para mim e pediu para mim que tomasse a presidência que estava difícil o ano passado eu falei que não se ele saia eu saia junto a gente percebe que apesar de ser assim o esporte mas o lado político também tem um peso nisso se você pegar o Senado Nacional recentemente a presidenta Dilma se recusou a ter foto ao lado do Ricardo Teixeira que não é mais o presidente da CBS até renunciou você acha que você acha que você acha que você acha que a falha do Miro seria essas aparições demasiadas ao lado do Francisco Cesar presidente da federação com o Banco do Sul isso prejudica demais traz uma imagem negativa até uma situação diferente do Miro com o Teixeira o Teixeira tem dinheiro o Miro coitado graças a Deus eu fui sabe Deus me deu dinheiro para mim e o Miro não tem então as vezes uma pessoa ele por pela paixão ele vai acima do limite o que não acontece comigo ontem eu parei com o Miro eu vou dar um tempo de 10 dias e não vou mais estar lá no Miro eu já perdi 67 mil reais perdi não eu já emprestei ao Miro desculpa para falar emprestei ao Miro 67 mil reais então enquanto esse dinheiro não retornar eu não voltaria entendeu eu não sou um apaixonado que perde a noção e o Miro perdia infelizmente ele pela paixão que ele tinha pelo Miro ele vendia as galinhas do fundo do quintal e dava por Miro essa é a diferença de teixeira com o Miro e César César eu conheço pouco ele é um cara que ajudou muito o Miro todo mundo sabe em relatório entendeu o ano passado ele foi o cara que pagou pagou as dívidas do Miro ano passado eu gastei 15 mil reais só que eu gastei 15 mil reais e fizeram para a minha loja então estou muito satisfeito eu quando eu entrei estava uma coisa muito feia os jogadores estavam dormindo debaixo do madrugadão cheio de pergão comendo uma comida muito ruim entendeu e eu modifiquei a situação porque eu preservo muito o ser humano eu gosto muito de ajudar as pessoas então isso é muito bom é que a grande discussão que se faz hoje é justamente essa aí né do presidente da federação tem prestado dinheiro dele pessoa física para uma pessoa jurídica que é o Mister Esporte Clube é essa operação aí que até hoje muitos não aceitam não veem com bons olhos não é extremamente perigoso não o Teixeira você é uma pessoa bem-intencionada você é honesta você faz isso lá na frente alguém não pode confundir as coisas de repente falar uma coisa que é indevida em relação a sua pessoa a minha pessoa já está formada eu tenho uma formação muito boa pelo meu pai meu pai me deixou sabe muito bem com formação educação minha graças a Deus eu não desfaço de ninguém eu não me preocupo com as pessoas que vão pensar em mim se alguém que queira fazer alguma coisa para o próximo se preocupar com o que eu vou pensar você não vai perder nunca nada então você tem que se dispor entendeu eu perco tempo eu perco dinheiro eu perco sabe às vezes meu filho pai você não está com a mala hora eu falei filho calma que o campeonato é rápido eu estou ajudando a cidade de Trinagores quem sabe daqui a 10 anos vão falar poxa tinha um cara que era aqui em Trinagores já não tem cheiro que ajudou muito mesmo então a gente tem que ficar com a história tem gente que nasce almoça janta e assiste televisão o dia inteiro não faz nada não ajuda ninguém nem bom dia ao seu vizinho dar então será que essa pessoa veio fazer o que nesse mundo tem pessoas que não na área de Trinagor que ninguém conhece é verdade fica amoitado você é um daqueles entusiastas que adoram o time vai luta por ele como se fosse seu é assim mesmo tem pessoas que nem são assim eu acho muito bacana o que o misto precisa hoje dinheiro muito dinheiro e quanto eu acho se o misto pegasse hoje 200 mil reais ele ia primeiro segundo colocado porque nós temos um técnico bom tem um time bom e falta uma ou duas peças para que nós sejamos vice ou campeão como é como é que está estrutura do estado do benedicto soares da nota madrugadão em relação a condições de jogo pro misto retreiro pro misto até tem arquibancada a ser inaugurada você tem noção de quando vai ser inaugurado isso aí é uma coisa interessante o estímulo poderia ser melhor aplicado no próprio misto o que você pensa eu andei no Mato Grosso do Sul em todos os estádios estou acompanhando o misto então você quer saber o estádio mais bonito todo o Mato Grosso do Sul é o nosso inclusive a Rede Globo que é a TV Morena ficaram impressionadas com a beleza do nosso estádio é muito lindo está faltando algumas coisas ali no banheiro alguma coisa essas coisas mas o estádio é o estádio mais bonito de Mato Grosso do Sul deve ser um dos maiores também com esse aumento de arquibancada a hora que passar a ser a lá em Lágrima Alta arquibancada ela vai passar para ser 7.500 a 8.000 lugares no interior eu acho que não tem nenhum desse tamanho e a beleza deles se você vê se ele depois da pintura eu acho que a Márcia pintou ficou bonito poxa é um negócio que é o cartão de visita iluminação quando é cotinete colocou então eu acho que o estádio nosso é muito lindo e só me engano o torcedor tem um maior número a cada evento esportivo cada jogo quando eu entrei no misto nós tinha um público de 40, 50 pessoas hoje a média está sendo 1.200 1.300 é uma coisa linda então nós estamos resgatando o futebol para a Trelagosa então isso é muito eu acho que todos os meios de comunicação deveriam dar uma força vamos ao estádio vamos ajudar o misto a gente sabe fazer isso aí viu Teixeira todo o pessoal agradeço o que eu fiz agora me diz uma coisa qual que é a média de público no estado de 200 a 300 pessoas no estado no estado lá em Maracajú deu 220 pessoas no MSA que foi na Morelinha não lembro o estado que nós tomamos que está bonito bem pintado deu acho que 50 ou 60 pessoas agora essa arrecadação fica a metade para o misto uma parte para a federação e a outra para o outro time não essa arrecadação é toda do misto só que na arrecadação você tem que pagar os árbitros os árbitros não são pagos esse ano são pagos pelo Mato Grosso do Sul governador a gente paga os porteiros paga a segurança paga os candula paga o imposto paga a federação que é 10% do valor e também paga o seguro obrigatório de cada 21 centavos por ingresso você como vice-presidente você intervém muito em termos de instalação do time você conversa muito mais só sobre essa opinião ou ele tem total liberdade de atuação no começo quando o Marçal chegou até o misto nós tivemos umas brigas eu queria umas pessoas eu queria outra só que eu achei que meu lugar é outro lugar então eu acho que ele deve ser o comandante e até a gente chegar no meio um dominador como demorou um pouco mas eu acho que ele que tem que ver essa parte e a parte minha é outro estado como é que a parte do misto esporte combinação de seguida dos atletas ótimos as disciplinas eles são boitas eu já vi que inclusive falaram que eles estavam uma noitada são jovens mas eles são pessoas muito educadíssimas eles me conhecem muito bem o dia que eles foram fazer um multinho eu fui lá conversar com eles porque eles não queriam nem treinar e todo mundo me escutou e voltaram a treinar e eu falei que ia pagar na segunda para ele ir na sexta você tocou nesse assunto eu lembro que o Josué conversou com um ex-atleta ele perguntou o seguinte o sexo nas futbol o jogador você acha que deve liderar ou não no dia da partida por exemplo faz bem ou faz mal prejudica eu acho que faz bem porque o sexo ele é acumulativo então eu acho que bom qualquer hora adeus adeus Teixeira me fala uma coisa como é que é a gente falou do prestígio da torcida no estádio não vimos essas pessoas é cinco seis vezes a quantidade da média do estádio a torcida de três lagos é o 13º jogador é o 13º a torcida de três lagos é apaixonada pelo time aonde eu vou todo mundo pergunta faz comentário então eu acho que o treinador é diferenciado de todo o estado é só perde para Dourados e e Chapadão que também tem uma torcida meio em Guilherme que é da outra chave que não é nossa porque você vê o Guilherme é uma cidade pequena que tem um time muito forte e o aqui é o carro do Sapato e a Argentina é aqui do Mato Grosso eu acho que o Argentina é o Chapadão que bateu Chapadão bateu na gente e eles foram muito inteligentes porque nós vimos virar o jogo eles estavam 4x2 nós fizemos 4x3 depois dos 4x3 eles não deixaram nós jogados onde é que o misto na sua opinião acerta mais onde é que ele está errando mais no jogo em campo você acha que a zaga tem uma animação atacante ou como é que é o inverso o Milsas erra mais na minha opinião eu acho que ele está faltando um líder lá dentro igual no jogo contra o Sene que nós estávamos ganhando de 1x0 se nós fizermos igual o Chapadão fez com nós a gente tinha ganho aquele jogo e você vê marcar o gol aos 46 minutos do primeiro tempo e aos 47 do segundo tempo aquele jogo a gente não devia ter perdido nunca o misto se nós ficamos para a Copa do Brasil vou colocar assim sendo representante oficial da Copa do Brasil esse comportamento você está vendo aí por exemplo os empresários de fora não querem estampar é o nome da empresa na camisa do misto você aceitaria uma boa esse patrocínio futuramente ou você acha que se montar comigo hoje não entra com você nem não não que isso todo mundo é bem vindo eu jamais vou brigar com ninguém eu acho que quem queira ajudar o misto é meu amigo meu parceiro eu não tenho mais uma coisa com ninguém eu só acho assim a gente tem que falar o que sente no coração eu falei para ele eu inclusive briguei com essa pessoa depois ele veio com 600 reais eu não aceitei porque eu aceitei de outra pessoa menos dele ele criticou falou ele falou coisa errada ele falou besteira ele falou besteira e eu não aceite você pega o seu 600 e pode levar que não vai fazer diferença exatamente eu rasguei inclusive o contrato falei não não preciso do 600 eu vou te dar 600 no seu lugar no seu lugar para dar o 600 no misto porque sabe ele deu com pouco caso eu acho que isso aí é ruim é ruim e é fazer mal para o misto você fazendo um esforço desgraçado para levar o negócio o cara vem com uma má vontade com ainda 50% do que você exatamente eu acho que ele ia fazer mal sabe quando você come uma comida que você está louco capaz desse dinheiro na sala exatamente agora não tem jeito em função do time cair na graça do povo das lagoenses que todo mundo ama o misto gosta do misto gosta do misto com a cara da fronteira com certeza o lado político tem os seus embates você acha por exemplo que hoje o engajamento da classe política na atual diretoria eu digo comprando ingresso cotizando entre as autoridades é o mesmo engajamento quando o Joaquim foi presidente do misto? não é diferente porque quando o misto o Joaquim pegou o misto o misto não tinha restrições o ano passado o misto teve muita restrição você sabe que foi em 2009 a imagem do misto era horrível entendeu é lógico que com razão que o povo ficou em dúvida da situação do misto licença a empresa chegou a um ponto que não tinha sequer o pó para fazer o cafezinho o elenco não tinha não se punha de 2000 não o misto recentemente o pessoal falava em 2000 quando eu entrei a coisa era complicada então você vê não tinha sentido seguir não a pessoa não não ajuda porque é um time de futebol que não é honesto e tal e eu entrei e eu modifiquei isso graças a Deus o apoio da imprensa de 3 de agosto que me ajudou muito onde já citei o Wesley você e outras pessoas que me ajudaram e foram acreditando em mim hoje o misto é bem tem credibilidade graças a Deus graças a vocês também eu agradeço a todos vocês você sente já que essa essa hora positiva já está havendo uma procura das pessoas no começo você ficou correndo todo mundo agora já começou a inverter as pessoas estão começando a procurar já aconteceu várias são mais de 10 pessoas que me procuraram para fazer inclusive dentro do estádio não tem mais lugar para escrever no mundo graças a Deus então você vê foram todos ocupados lógico que nós começamos com um valor baixo então o valor não foi suficiente então a gente mas mudou completamente hoje a gente voltou a ter crédito graças a Deus e você quais são as possibilidades do misto não cair? a ação é enorme a gente se nós ganharmos jogos o jogo de amanhã de sábado sábado é fundamental é fundamental é um concorrente direto que o misto que cair é o Emé Saad e o Maracajú então são os dois times que vai concorrer com a gente então nós temos que ganhar o jogo de sábado de qualquer maneira e depois contra o Chapadão você pretende levar umas 3 mil pessoas lá para o jogo ou não? para sábado? eu acho que sábado não vai dar tudo isso eu acho que vai dar umas 1.500 pessoas eu tenho dado sorte todas as vezes que eu falo no público bate mais ou menos aquilo que eu penso que bom olhando para a câmera dá para dizer o misto é o campeão da série A estadual de futebol em 2012 ou não? não gostaria muito se Deus der essa oportunidade para a gente seria muito bom a gente fecharia o Jaco como campeão ano passado em 2012 da série B com muito orgulho mas por que não se você tem um comercial que não está aquela coisa você tem um cine que eu respeito muito mas parece que os quinta-capital parecem que não estão assim eu ia perguntar assim dentro dessa conjuntura como é que você enxerga o que tem que acontecer para o misto ser que o misto esse é o melhor eu gostei temos que ter mais incentivos se nós tivermos incentivos financeiros nós seríamos campeão lógico que dinheiro não compra tudo você vai ter que contratar mais gente? tem que contratar aí outra você sabe que vai se classificando os jogadores querem bicho querem ajuda tem esse problema então nós não temos esse dinheiro então é um dinheiro que vai mais de 60 então vai dar é um incentivo exatamente e você vê os outros times vão incentivar você pode ver que o comercial vai começar a contratar já mudaram o técnico dele já caiu já propõe o grandinho que foi campeão ano passado pelo centro o seu investimento eu digo financeiro lógico a pessoa física Antônio Carlos Teixeira do Mr. Sport Club é até o valor de 120 mil reais que você investe ou não? não eu digo o valor que ele investiu 60 mil reais não eu investi até o mais que ele de volta então mas você vai investir até 120 mil reais se for necessário é isso? não eu vou investir até os 70 80 mil reais lógico que depois eu recebo de volta mas a firma minha vai investir até 20 mil reais eu pago um jogador a parte e pago outras coisas então durante o campeonato eu vou gastar 20 mil reais no ano passado eu gasto 14, 15 e esse ano eu gasto 20 por que você não pode ser o guarda-chuva no misto? então é que eu tenho os moleques embaixo do guarda-chuva e não vai pedir para matar mas Teixeira dentro do misto por exemplo além do salário dos jogadores da alimentação tudo isso o que é o extra que tem por exemplo para o pessoal entender não tem o bicho como é que funciona essa dinâmica aí porque é uma coisa que as pessoas não entendem isso são os bastidores do jogo que a população acaba não vendo então quando vai chegar na reta final por exemplo um jogador que ganha 1.500 reais ele vai vendo que ele tem a possibilidade e ele quer ter mais incentivo então chega a quanto isso? e outra coisa o pessoal chega para você e fala assim Teixeira nós vamos ganhar o jogo lá mas tem que dar quinhentão de bicho para cada um é nesse esquema? é antigamente a gente dava bicho só para quem marcava o gol agora não agora a gente tem que ser o conjunto porque senão eles dava o grupo porque senão começa a pessoa a querer marcar gol sozinho e aí prejudica o coletivo então hoje eles falam Teixeira se nós classificamos você vai dar um bicho já fizeram essa pergunta eu vou dar um bicho de qual valor então são 22 jogadores e se eu ter 10 mil é pouco para cada um é complicado não é fato então são despesas altíssimas a gente fala em despesas de 30 mil reais só para os jogadores tem a comissão técnica tem a bateria tem o roupeiro tem o massagista então a gente gasta por mês 100 mil reais mas no momento em que a ética agora inverter a ética estão falando de ética agora de uma maneira totalmente diferente do que eu aprendi a ética no mercado agora é assim Teixeira o elenco combina tem que aderir o bicho e você concorda com isso você não está prejudicando o elenco você me fala não gente a questão de ética é o seguinte o profissional está sendo emunerado tem que produzir independente mas isso não existe isso não existe mais eu acho que você dá um incentivo a uma pessoa que está fazendo trabalho feito você é bem vindo e você vai só estimular o ser humano você não pode ser radical você tem que incentivá-lo o problema é que o bicho você jogou para incentivar então tudo bem agora é melhor é verdade o problema é que são 22 são 22 se tem 500 de bicho para cada um são 11 pau por isso que eu falo que mulher é melhor do que o time mas não tem dúvida bom eu praticamente estou satisfeito com as questões eu vou deixar o microfone eu assim o Teixeira dentro desse contexto todo assim do misto o que te leva essa pergunta que eu quero fazer o que te motiva e o que te leva a fazer esse investimento e colocar dessa forma bancar o time eu sei que você tem um depósito na terra de construção isso reflete para você positivamente mas você citou várias vezes aqui que isso é uma não é uma paixão é uma satisfação é uma satisfação pelo bem comum você você sente prazer em poder ajudar as pessoas como que as pessoas podem os pais que tem os seus filhos como é que eles podem recorrer a você lá e ao misto para poder se engajar de repente existe uma uma escolinha como é que é isso só eu queria saber e queria que você falasse um pouquinho disso aí por que que te motiva bom no princípio eu só pensava no misto profissionalmente agora eu estou pensando inclusive em fazer uma escolinha de 2 sub 2 sub 14 sub 16 sub 18 isso seria uma limpeza social que eu queria fazer inclusive todos mais de 100 moleques me procuraram para jogar no misto então isso seria uma coisa que é uma coisa para o futuro como é um investimento muito alto eu não tenho condição agora de fazer isso mas é um projeto para o futuro se alguém queira ajudar quem quiser nos ajudar eu estou aberto a qualquer empresa a qualquer pessoa que queira ajudar o misto a fazer esse trabalho social bom mas aí um projeto a longo prazo então é isso? seria um projeto a longo prazo e teria que começar agora nós estamos no auge o misto também então eu acho que seria um negócio legal então vamos lá Mabel Metal Frio Eldorado Fibria International Paper e todas as empresas que estão aí com todo isso que vem agora venham aí deem a sua porta eu acho que existe inclusive existe dinheiro dessas empresas desde que hajam bons projetos eu sei disso porque outro dia no Rotary apresentaram fizeram uma palestra onde apresentaram que existe dinheiro para isso desde que existam bons projetos então eu acho que a gente pode já de repente começar a pensar em apresentar um projeto bem elaborado para que isso seja realidade no próximo ano às vezes tem dinheiro viu só que tem que ter o projeto a gente não se prepara tem muitas situações também é claro que agora Teixeira a gente percebe assim que aquela mancha e aquela situação que ficou de 2011 está dissipando e tudo agora talvez seja mais fácil mas eu fechando a minha participação gostaria de falar que é muito importante o que você fez eu quero te dar os parabéns e falar que essa nuvem está se dissipando principalmente pela sua força de vontade em fazer com que eu me estude então essa é minha meu fechamento realmente é agradecer o que você falou é verdade é um bem para a comunidade apoio totalmente o que o Ed está falando e parabéns pelo seu desempenho a sua força de vontade e a sua colaboração porque sem o seu dinheiro também não ia adiantar nada e nós não estaríamos aí para concorrer ao campeonato mas eu agradeço as pessoas que eu falei as outras pessoas que foram muito importantes para mim todas as vezes que eu liguei para a sua firma para as outras firmas sempre as portas estiveram abertas mesmo com aquela nuvem preta que estava espalhando sobre a gente e vocês foram muito importantes e eu quero abrir porta para todas as pessoas eu não sou oportunista eu quero ajudar eu não tenho nada saber o princípio é ajudar o próximo isso é isso e eu agradeço a vocês todos que a oportunidade estão me dando pois é eu assinei embaixo que foi colocado pelo Wesley e pelo Ricardo Wein também está certo porque até tem pouco tempo atrás havia uma frase que o pessoal fala muito tipo assim o vice não representa nada no contexto aqui em Traslagos também é o seguinte então vai conhecer de perto o trabalho que é feito pelo vice-presidente do vice-sport club o Teixeira e você vai ver como que o bom caráter tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica porque você tem a sua loja a Tietê como que isso tem feito uma diferença incrível e vai ver se o contexto não representa nada tá certo Eu agradeço a vocês Teixeira nós agradecemos a sua presença e a casa está aberta aqui para quando você tiver qualquer assunto para vir falar aqui sobre o misto sobre a vida empresarial também nós estamos de portas abertas ok Eu agradeço e eu acho que vocês precisarem da minha pessoa estar aí pronto deixarei de fazer qualquer coisa para estar aqui com vocês porque vocês são uma pessoa muito importante para nós e eu agradeço a oportunidade de vocês até aqui até aqui um abraço um abraço a todos e então o Gotark está presente hoje ele teve um dia complicado não pôde comparecer um abraço e até aqui no programa Sra. Diferença Obrigado boa noite a todos Tchau